E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar um pouco sobre o Glitch para comprar tudo de graça! Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, saiu um Glitch para você comprar tudo de graça. Para você comprar tudo de graça, você vai precisar ter primeiro o dinheiro daquilo que você quer comprar. Então se você quer comprar um IAT, você vai precisar ter o dinheiro do IAT. Se você quer comprar um Vigilante, vai ter que ter o dinheiro do Vigilante e assim por diante. Você vai gastar esse dinheiro, mas depois esse dinheiro vai retornar para a sua conta. Eu ainda não me convenci em trazer esse Glitch aqui no canal. Por que eu digo ainda não me convenci? Porque eu quero ver as opiniões de vocês nos comentários para tomar uma decisão e para ver se eu mudo de opinião. Porque por enquanto pessoal, eu não mudei de opinião. O por que eu não mudei de opinião? Por que eu não quero trazer esse Glitch no canal? Porque eu sou contra você passar os dados seus, qualquer dado pessoal para qualquer jogador. Eu sempre fui contra e sou contra esse tipo de coisa. E nesse Glitch você vai precisar fazer isso, passar os seus dados da PSN para um amigo. O Glitch ele é muito fácil, mas eu penso também que com esse risco muito alto, tudo que vem fácil também pode ser fácil. Você pode perder a sua conta. Ah, mas isso não quer dizer nada, porque eu tenho meu amigo, eu confio nele. Beleza, você confia no seu amigo, ele pode confiar em você. Tudo bem, mas a internet e seus dados podem vazar. A partir do momento que você passar os seus dados para alguém, aí você já tem risco. Mesmo que seu amigo seja de confiança que ele não faça nada, isso não quer dizer que esses dados não podem ser vazados para outro jogador de qualquer outra maneira. Através de hack, através de vírus e tudo mais. Você não sabe o que tem nos jogos por aí, o que tem na rede circulando, pode ter um vírus que pode pegar esses dados que você passou. E assim por diante. Parece loucura, mas não é pessoal. O Glitch é realmente muito fácil. Dá vontade de colocar ele no canal? Dá. Se ele não tivesse um risco, na minha opinião, tão grande assim. Eu mesmo não vou fazer o Glitch. Eu não vou passar os dados da minha conta e também não vou pedir para nenhum amigo passar dados das contas deles para mim. É uma coisa que eu não faço mesmo, porque isso é contra tudo aquilo que eu já falei para vocês aqui no canal. Principalmente porque no canal tem muita gente jovem, menor de idade, que pode chegar aqui, ver o vídeo e vai lá e faz o vídeo. Ou tenta fazer, aí vem alguém, engana essa pessoa, rouba a conta dela. Imagina roubar sua conta na PSN, roubar os seus jogos. Tudo o que você fez, lutou para conseguir, pode ser perdido por causa de um Glitch. Então é por esse motivo pessoal, que a princípio eu não vou trazer. Eu não estou fazendo aqui a política do bom samaritano, quem fizer o vídeo não vale nada, não tem nada a ver. Isso é opinião minha, cada um tem direito em ter a sua opinião. Se caso outros canais forem trazer o vídeo para vocês, eu não me responsabilizo ter problema nenhum. Isso não me faz melhor ou pior do que qualquer outro canal. Beleza pessoal? Simplesmente eu quero saber a opinião de vocês. Por enquanto, eu ainda não mudei de opinião. Isso não quer dizer que você não possa mudar de opinião, porque eu acredito que eu não sou o senhor da razão. Quem sabe vocês aí nos comentários me convencem do contrário e falam, poxa, realmente vocês têm razão, eu posso fazer. Ou quem sabe vocês aí nos comentários vão estar junto na mesma opinião e vão falar, não, é melhor você não fazer por causa do risco e tudo mais. Enfim, eu quero ver qual é a opinião de vocês. Beleza pessoal? Então por isso, nesse momento, por enquanto eu não vou trazer. Até porque eu penso que a própria Rockstar, ao descobrir esse glitch, vai tomar uma providência. Qual vai ser a providência que ela vai tomar para corrigir isso? É complicado, né? Já imaginou você perder uma conta por causa disso? Isso não quer dizer que vai acontecer, pessoal. Como eu disse antes, é apenas a minha opinião. E medindo os riscos e as consequências que podem acontecer, eu achei que não vale a pena trazer o glitch. Mas, conto com vocês, espero que vocês comentem. Quero saber realmente qual é a opinião de vocês sobre isso. E até porque, como eu disse antes, eu não sou o senhor da razão. Posso mudar de opinião. Mas, para mudar de opinião, eu tenho que escutar vocês e realmente concordar com uma opinião nova. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Então, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí Obrigado.